Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou hoje nas redes sociais os resultados da indústria brasileira. Meirelles afirmou que a indústria segue em franca recuperação e para 2018 o crescimento será ainda maior. A gente mostrou esses resultados da indústria ontem aqui para você e recupera esses números agora. A projeção de crescimento da economia para este ano, medida pelo PIB, o produto interno bruto, passou de 2,5% para 3%. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira pelo Ministério do Planejamento. Também foi divulgada a projeção de inflação para este ano, medida pelo IPCA. Ela passou de 4,2% para 3,9%. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, destacou que a revisão mostra uma redução de despesas da ordem de R$ 1,7 bilhão e que o orçamento está mantendo a meta de cumprir o teto de gastos. Com essas projeções de redução, como foi explicado anteriormente, nas projeções das despesas obrigatórias, as despesas estarão para este ano dentro do teto do gasto. O ministro também explicou que há uma reserva de contingenciamento da ordem de R$ 16,2 bilhões, mas que esse valor deve ser reduzido assim que se confirmem as receitas vindas com a capitalização da Eletrobras. Com isso, os valores vão poder ser realocados na operação carro-pipa e também em ações de saúde. Tecnicamente, o que nós vamos fazer é uma reserva de contingência, não é um contingenciamento tradicional. O que difere uma coisa da outra? Se eu tirasse essas receitas da projeção, por exemplo, se eu tirasse a Eletrobras da projeção, aí eu tinha um contingenciamento, porque ao invés de ter 4 de sobra, eu teria 8 de falta. Aí eu tenho que contingenciar. Como nós estamos mantendo essa receita na projeção, eu faço uma reserva de contingência de 8, que é a diferença de 12 menos o 4 que está sobrando. Então, tecnicamente, não é um contingenciamento tradicional. É a criação de uma reserva de contingência em face do risco que foi avaliado da realização dessa receita. Ainda durante a coletiva, ao ser questionado se vale a pena aprovar a reforma da Previdência ainda este ano, o ministro do Planejamento disse que sim. Segundo ele, quanto mais demora a aprovação, mais perde o país. Não vai sair uma reforma desfigurada, que não tem impacto, não vai sair. Vai sair uma reforma que respeita os princípios básicos de igualar os regimes, de melhorar o sistema previdenciário. Então, assim, isso tem impacto significativo e será visto pelo mercado como uma reforma significativa. O contrário é que eu acho que é um equívoco. Achar que não aprovar nada melhora a chance de aprovar algo melhor lá na frente. Isso, a meu ver, é uma avaliação equivocada, porque ao não aprovar nada agora, nós teremos uma dificuldade, porque isso vai virar tema de campanha, todos os parlamentares vão se comprometer com as suas bases, isso vai tornar uma dificuldade muito maior lá na frente. Então, o esforço do governo é de aprovar agora, até porque nós temos a avaliação de que quanto mais tempo passar, mais difícil e mais dura terá que ser a reforma. O presidente Michel Temer inaugurou hoje a segunda estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A cerimônia foi em Cabrobó, no estado de Pernambuco. Até o final deste ano, mais de 7 milhões de pessoas dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte serão beneficiadas com as obras de integração do Velho Chico. Toneladas de concreto e aço, dutos, bombas que fazem a água subir montanha, e um rio antes distante, que agora virou vizinho. Uma engenharia de primeira que só vai fazer sentido para a dona socorro quando a água chegar no quintal da casa dela. Morando há 45 anos na área rural de Cabrobó, município pernambucano, a mais de 500 quilômetros de Recife, ela ainda se lembra de quando a chuva era visitante frequente. Agora, está para mais de 4 anos que não cai uma gota do céu e a esperança de voltar a plantar está nas águas do São Francisco. Usar para se beber, para se lavar, para fazer plantinho, para dar os bichos, os animais. Osvaldo é morador de Salgueiro, município do Sertão de Pernambuco, vizinho a Cabrobó. Ele também conhece bem a Peleja da Seca. Por isso, o emprego na obra, que vai transformar sonho em realidade, deixa o eletricista todo orgulhoso. Porque vai gerar renda, vai gerar emprego, crescimento para esse dastico vizinho. O eixo norte da transposição do São Francisco tem 260 quilômetros de extensão, divididos em dois trechos. A água captada no braço do São Francisco em Cabrobó será levada por canais e aquedutos pelo Sertão de Pernambuco, Ceará e Paraíba. No meio do caminho, o terreno apresenta vários desafios. Um deles, o desnível, é vencido com três estações de bombeamento. A primeira fica a dois quilômetros do ponto inicial de captação da água e foi entregue ano passado. Quarenta quilômetros depois, fica a segunda estação de bombeamento, também no município de Cabrobó. Aqui, as águas do Velho Chico vão ser elevadas a 55 metros de altura, o equivalente a um prédio de 18 andares. Vencida essa etapa, o rio vai percorrer mais 25 quilômetros até a última estação de bombeamento do eixo norte, para, então, seguir rumo ao Ceará. Não há mais qualquer obstrução para que as águas do São Francisco, captadas aqui em Cabrobó, estarão chegando ao estado do Ceará, viabilizando com que a região metropolitana de Fortaleza, que hoje vive uma situação de alerta, possa ter a perspectiva real da solução hídrica para mais de 3 milhões e meio de cearenses. O presidente Michel Temer acionou a segunda estação de bombeamento do eixo norte. Com a água jorrando o morro acima, as obras da transposição estão mais próximas do fim. O projeto vai dar segurança hídrica para mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios nordestinos. A transposição do São Francisco faz parte do Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, e que vai concluir mais de 7 mil obras que estavam pendentes pelo país. Chega a quase um bilhão de reais o que foi aportado nas várias obras aqui da transposição. Nós rompemos com aquela cultura de quem diz, olha, se eu substituo um governo, não quero prestigiar a obra do governo anterior. Ao contrário, nós temos que dar sequência a ela, como estamos dando sequência a esta extraordinária obra, que começou lá atrás e que continua agora com o empenho de todos nós. O Ulisses pilota a ambulância que atende os trabalhadores da transposição. Nascido e criado em Salgueiro, durante um bom tempo, teve de se virar longe de casa, aonde tinha oportunidade de emprego. Hoje, se sente duplamente beneficiado. Tem emprego e água. Vai trazer um benefício de irrigação para todos nós, né? Acabando com a fome, com a sede, a miséria da nossa região. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.